Tô doidão Quando eu vejo uma mulher bonita Meu corpo fica todo arrepiado Minha cabeça não estala Meu pensamento fica misturado Tô doidão, tô doidão, tô doidão Com a cabeça toda cheia de neve Tô doidão, tô doidão, tô doidão Estou doidão por causa de mulher Tô doidão, tô doidão, tô doidão Com a cabeça toda cheia de neve Tô doidão, tô doidão, tô doidão Estou doidão por causa de mulher Mulher bonita e carinhosa O meu coração sempre tem lugar Hoje eu quero uma mulher comigo Dinheiro só pra onde eu tenho pra gastar Tô doidão, tô doidão, tô doidão Com a cabeça toda cheia de neve Tô doidão, tô doidão, tô doidão Estou doidão por causa de mulher Estou doidão por causa de mulher Estou doidão por causa de mulher